oi gente tudo bem com vocês espero que sim no vídeo de hoje eu vou fazer meus 5 casais favoritos das séries gente eu não sou uma pessoa eu gosto muito de ver séries mas eu não vi tantas séries eu acho que eu não cheguei nem a ver 15 séries no momento eu tô assistindo Team Wolf eu tô na terceira temporada se quiserem recomendar séries aqui embaixo para mim podem recomendar de 5 casais que eu vou falar tirando essas séries né que eu já assisti às vezes falam que eu já assisti mas aí eu respondo seu comentário dizendo se eu já assisti ou não então comentem aqui séries me recomendem para eu assistir então esse vídeo aqui eu vou dedicar à minha irmã que ela disse que eu vou dedicar para ela que ela falou para fazer e eu vou fazer a parte 2 desse vídeo depois que são 5 casais reais que ela disse para fazer de 5 casais fictícios aí eu botei das minhas séries e 5 casais reais então deixa o seu like para fazer a parte 2 se inscreve aqui embaixo no canal para gente chegar em 400 inscritos e ativa o sininho e gente eu ainda vou fazer um vídeo explicando porque eu não sei quando eu vou postar porque esse vídeo realmente vai ser mais longo vai ser com pouca edição eu não sei eu quando eu vou postar mas é porque eu tô preguiça de gravar porque é uma longa história para explicar então vamos para o vídeo em quinto lugar eu botei o casal sabrina e harvey que o mundo sombrio de sabrina gente eu gosto muito do casal que eu me lembro eles não ficam juntos no final mas eu gosto muito eu ficava super eles eu não gostei quando harvey ficou com a suzy no final não gostei gente não gostei em sério o rádio eu só vai ter meio besta tipo às vezes para sabrina mas eu gosto bastante dele no quarto lugar eu vou ter o casal de pll hannah kaleb rana é minha personagem preferida de pll então nada mais justo do que o casal dela ser o casal era daqui né não tenho nada que eu disse mas foi isso em terceiro lugar eu coloquei rossy rachel de friends eu também tipo muito a monique chaneler mas o rachel também é minha personagem preferida então eu tipo tipo muito eles dois sabe no final eles são uma filha e tal eles acabam juntos é muito fofinho gente agora os dois primeiros em segundo lugar eu botei cheryl e tony de riverdale gente o segundo e o primeiro é meio tipo foi uma disputa um pouquinho mas o primeiro ainda foi meu deus o céu não peraí é o meu preferido mas cheryl e tony também são um canal muito fofinho eu gosto muito delas é muito bonitinho gente era para ter mais cenas ainda de riverdale delas porque tem uma cena outra mas é tudo de 5 segundos gente só e aí acabou em primeiro lugar o mais esperado o meu preferido de todos e todos e todos é meu parte gente veronique art de riverdale eu fiquei tão triste quando eles se separaram gente não 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 bom gente mas então foi isso espero que vocês tenham gostado não se esquece de deixar seu like para eu fazer a parte 2 se inscrever aqui em baixo no canal e ativar o sininho para receber os próximos vídeos Compartilha esse vídeo aqui com alguém, gente Compartilha só com uma pessoa aqui no canal Que já vai estar me ajudando demais, sério E foi isso, gente, um beijo Até os próximos vídeos, tchau